Se você ouvir um barulho estranho num passeio pela ilha de Komodo, não tente descobrir o que é. Você pode dar de cara com o maior e mais perigoso lagarto do mundo. E ele pode estar com fome. E se ele te perseguir, você vai perceber que nunca viu um bicho correr tão rápido. Se você achava que dragões só existiam em contos de fadas, temos uma surpresa para você. Este é um dragão de Komodo. Ele tem dentes parecidos com o de um tubarão e músculos fortes o bastante para matar um humano. Dragões de Komodo são os pesos pesados dos lagartos. Eles pesam mais de 136 quilos e chegam a 3 metros de comprimento. Eles são encontrados apenas em algumas ilhas da Indonésia. Hoje em dia, cerca de 5.700 dragões estão vivos.